Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse daqui é um exercício que faz parte de uma playlist sobre reações de análise, simples troca, dupla troca e etc. São as reações inorgânicas que a gente costuma ver lá no primeiro ano do ensino médio, em algumas escolas também, no nono ano. Bom, vamos lá. Classifique as reações a seguir. Aí temos aqui um ácido sulfúrico, a primeira reação. Todas as reações já estão balanceadas. Então a gente já tem os coeficientes tequiométricos aqui na frente. Então vocês não precisam se preocupar com o balanceamento. Apenas embate o olho na reação e falar é uma reação de síntese, é análise, é simples troca, dupla troca. O que é isso aqui? A gente tem quatro tipos de reações inorgânicas, onde a gente pode fazer a classificação aqui dentro, que são justamente essas que eu acabei de falar. Olha só, se você não sabe nada sobre esse tipo de reação e quer dar uma olhada na parte teórica, quer voltar um pouco, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou deixar um link com essa playlist na qual esse vídeo faz parte. E vou deixar também um link de uma videoaula, onde você vai ver a parte mais teórica, eu fazendo a explicação e mostrando um exemplo de cada um dos tipos de reações para que você consiga resolver esse exercício. Então se você não sabe nada sobre isso, eu te aconselho a dar uma olhada nessa videoaula, uma videoaula um pouco mais teórica. Aí você aprende, anota lá no seu caderno. Depois você volta aqui, pausa o vídeo, tenta fazer todas sozinhas, pula para o final do vídeo para ver se você acertou. Depois, se você tiver errado alguma coisa, volta no meio do vídeo e começa a ver aquilo que você errou, o que foi que você errou, por que que errou, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui pela letra A, eu tenho uma molécula, que é o ácido sulfúrico. Embora ele se repita duas vezes, eu tenho uma substância aqui, que é uma substância composta. Por que o ácido sulfúrico é composto? Porque ele é formado por hidrogênio, enxofre e oxigênio. Ele é formado por três elementos químicos. E a gente sabe que as substâncias existem, as substâncias que a gente chama de simples e existem as substâncias que a gente chama de substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas substâncias onde a gente só tem um único elemento, tá? Um elemento. E nas substâncias compostas, nós temos dois ou mais elementos, tá bom? Então aqui eu tenho três elementos químicos. Então o ácido sulfúrico é uma substância composta, porque ele tem dois ou mais elementos químicos. Belezinha? Agora, ele tá formando uma molécula que tá formando molécula de água, o SO2, o gás oxigênio. Então tá formando três moléculas, né? A partir de uma molécula. Na verdade não três moléculas, mas três substâncias a partir de uma molécula. E será que, que tipo de reação é essa? Essa reação aonde você decompõe uma molécula ou uma substância em outras substâncias, a gente chama ela de decomposição. Nome bem sugestivo, né? Então a gente pode chamar de decomposição ou reação de análise. Vou escrever aqui reação de análise. Beleza? Aí tem um acentinho aqui, ó. Não pode esquecer. Agora, eu vou apagar isso daqui, porque aqui na frente a gente vai usar pra escrever o nome das reações que a gente tem aqui, tá? Só porque foi a primeira, eu vou colocar análise ou decomposição. Decomposição. Segunda reação que a gente tem. Eu tenho KOH mais H3PO4 formando K3PO4 H2O. O que que tá acontecendo aqui? Eu tenho do lado dos reagentes duas substâncias que são compostas. Porque tanto o KOH quanto o H3PO4, eles têm três elementos químicos. Então são duas substâncias compostas reagindo. Sempre que você tem duas substâncias compostas reagindo, e elas trocam algumas das suas partículas, a gente diz que a gente tem aqui uma reação de dupla troca. E por que dupla troca? Porque esse PO4 que tá aqui, ó, que tá no final da molécula do ácido, ele vai se juntar com o K, que tá bem aqui. E esse OH que tá aqui vai se juntar com esse H3 que tá aqui. Então olha o que acontece. Esse PO4 vem pra cá, esse OH vem pra cá. Eles tão trocando de lugar. Então isso é uma dupla troca. Observem que isso acontece porque o PO4 tá junto com o K, ó. K3PO4. E o H3, ele ficou junto com esse K, ficou aqui. Desculpa. O H3 ficou junto com o OH, formando essas moléculas de água. É claro que pela quantidade de moléculas, você vai ter que observar que o balanceamento já foi feito. Por exemplo, aqui eu tenho três vezes esse grupo OH. Aqui eu tenho três hidrogênios. Se eu pego três OHs mais três hidrogênios, eu consigo formar a partir disso aí, três moléculas de água, né? Então a gente consegue formar três H2O. E essas três moléculas de água estão aqui, ó. Elas foram formadas a partir, deixa eu apagar aqui, ó, desse OH repetido três vezes e desses três hidrogênios. Tá bom? Então três hidrogênios com três OHs formam três moléculas de água. A mesma coisa, a gente pode fazer análise observando ali, ó, o que vai acontecer quando eu tenho a mistura do K com o PO4. Observem que eu tinha três vezes o K. Então são três K mais uma vez o PO4, mais o PO4. E eles juntos vão formar o K3PO4. Ah, professor, mas como que eu vou saber? Isso vai muito das cargas. Porque o PO4, né, esse grupo aqui, ele tem uma carga menos três. O K sozinho, ele tem uma carga mais um. Mais um três vezes, ó, vai dar quanto? Mais três. Essa será a carga dos três potássios. Quando eles se juntam com o PO4, a carga deles tem que ser zero, tá? Pra que a gente monte esse sal aqui. E aí, justamente isso que vai acontecer, pra que no final fique zero aqui. A gente vai ter mais três com menos três, eles se somam e dá zero a resposta, beleza? Então, voltando aqui, foi basicamente essa a reação que aconteceu. Você não precisa entender muito, vamos falar assim, na parte de íons, pra você conseguir resolver esse tipo de exercício. Porque você pode bater o olho e falar, ó, trocou de lugar a parte final aqui com a parte final aqui, trocaram de lugar. Então é dupla troca, beleza? Quando você, então eu vou escrever aqui na frente, ó, reação de dupla troca. A reação letra C aqui, eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. Formando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Aqui também houve uma troca, só que a troca acontece com um único elemento. Eu tenho aqui o alumínio trocando de lugar com esses hidrogênios. Olha só, quando o alumínio entra no lugar dos hidrogênios, formam o Al2SO4-3. E os hidrogênios que ficam sozinhos, eles vão lá pro lugar do alumínio, eles formam moléculas de hidrogênio. Isso daqui é uma troca também, só que como acontece com um único elemento, a gente chama ela de simples troca. Simples troca. A reação de simples troca também tem o nome de deslocamento, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Agora a gente vai olhar a letra D. Vamos para a letra D aqui embaixo. A gente tem uma substância simples e uma substância composta. Se você bate o olho e vê que você tem uma substância simples reagindo com uma composta, geralmente vai ser simples troca, tá? Olha só, o Al foi lá pro lugar do cobre e o cobre saiu e foi lá pro lugar do Al. Justamente o que aconteceu de novo, simples troca. Então é só anotar aqui, simples troca. Próxima reação. Na próxima reação, a gente observa que temos dois reagentes, alumínio e bromo, e só um único produto. Então isso aqui é uma reação de adição ou reação de síntese, tá? Eu já tive alguma aqui? Não, acho que essa é a primeira, né? Então a gente vai colocar aqui reação de adição ou síntese. E aí, por último, eu vou ter uma reação onde eu tenho o contrário disso, né? Eu tenho um único reagente que vai formar dois produtos, né? Uma substância aqui no reagente que forma duas substâncias do lado dos produtos. É igual o que aconteceu aqui no primeiro caso. É uma reação de análise ou decomposição. Então eu vou escrever aqui que nós temos uma reação de análise. Tranquilo, pessoal? Basicamente é isso. Os exercícios que falam sobre classificações de reações químicas, que são reações inorgânicas, eles são bem tranquilos. Geralmente eles variam entre esses quatro tipos de reações que nós vimos aqui. Só que aí você vai ter moléculas diferentes. Alguns vão colocar um caso ali no exercício para você interpretar que molécula que está do lado dos reagentes, qual molécula está do lado dos produtos, mas não é nada muito complexo, tá bom? Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua ajuda aqui assistindo a essa videoaula, tá? Muito obrigado por sua atenção. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e de ativar o sininho de notificações para que você possa saber quando surgirem vídeos novos aqui no canal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais? E quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo.